O primeiro encontro de gestores da política pública de trabalho e renda do sul de Minas contou com a presença de várias autoridades, entre elas do deputado estadual Luiz Fábio Scherém, da prefeita de Labras, Jussara Minicucci, e do secretário de Estado, Trabalho e Renda, Carlos Pimenta. O objetivo do encontro é contribuir para o crescimento da economia regional através da geração de emprego e fomento ao incentivo financeiro, além da viabilização da expansão de empresas visando a redução das desigualdades econômicas. Uma das prioridades da secretaria é ampliar a oferta de qualificação profissional gratuita para trabalhadores de forma direcionada. Visa preencher essas vagas que não existe profissional qualificado para estar ocupando. Para efetivar ainda mais as políticas de trabalho e emprego do governo de Minas Gerais, serão criadas 10 unidades regionais. Labras é uma delas. Nós temos uma estrutura muito boa, que funciona muito bem aqui em Labras, então é tudo de bom, é muito bom mesmo, e acredito que a gente vai ter muita coisa boa nesse decorrer do tempo aí, muita coisa promissora. Essa interiorização foi bastante elogiada durante a reunião pela prefeita de Labras, Jussara Minicucci. Essa interiorização é muito importante, sentimos os problemas, e o nosso secretário, que esteve aqui presente, pode agora traçar o que será a sua secretaria daqui para frente, levando em conta os problemas do interior. E na próxima semana também, Labras já começa a entregar o crédito solidário, que são recursos para os pequenos empreendedores que querem montar o seu negócio, têm dificuldade no acesso a crédito, às vezes banco, empréstimos ou financiamentos. Então o município entra agora com a aprovação do Conselho Municipal de Economia Solidária e vai entregar àquele microempreendedor já o recurso para ele iniciar o seu negócio. Criada recentemente, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda tem como principal objetivo planejar as ações e projetos a serem plantados este ano. Mesmo diante das dificuldades financeiras, o secretário Carlos Pimenta é otimista. Estou indo para Brasília na segunda-feira e eu espero que eu possa ter os recursos necessários para a gente poder desenvolver toda a economia solidária da região do sul de Minas, do Triângulo e da Zona da Mata. O projeto da Usina do Trabalho é um projeto que só para este ano nós temos em torno de 10 milhões de reais. São recursos escassos, é verdade, diante da demanda que tem, mas se forem bem tratados e vão ser bem cuidados e bem administrados, nós queremos até o final do ano a Secretaria do Trabalho através da Rede Sina e criar em torno de 120 mil novos postos. Sobre os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, que aponta Minas Gerais como a segunda unidade da federação que mais gerou emprego em abril deste ano, 36.354 novos postos de trabalho com carteira assinada no Estado, terceira melhor marca para o mês registrada pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o secretário disse que mesmo diante desse resultado, o Estado continua se preocupando com a qualificação profissional de seu trabalhador. Esse número reflete bastante o momento que Minas está passando. É um Estado que está apostando muito na geração de emprego e renda, nós temos aí uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico muito atuante, com a secretária Dorothea Werneck, nós estamos fazendo uma mobilização para trazer os empregos para Minas Gerais. E agora, só que, se de um lado a economia está bastante aquecida, a gente está vendo aí a geração bastante aquecida mesmo, a economia da forma que está, por outro lado a gente se preocupa muito com a questão da qualificação profissional. Nós podíamos estar em uma situação até melhor, pelo Caged. Nós tivemos aí um saldo positivo de mais de 35 mil novos postos de trabalho, mas, se nós tivéssemos uma melhor qualificação dos nossos trabalhadores, nós podíamos perfeitamente ter suplantado a faixa de 50 mil novos empregos no mês de abril. Então, da mesma forma que nós estamos dando importância para que o Estado possa continuar motivando a iniciativa privada, os empresários, os empregadores, a vir para Minas Gerais. São muitas novas fábricas. A fábrica agora que está vindo aí, uma montadora muito grande, que vai vir para Minas Gerais. Enfim, todo dia nós estamos sendo convocados pelo governo para estar presente no lançamento, na assinatura de um protocolo de intenções. Mas, por outro lado, me preocupa muito a questão da qualificação profissional. Então, nós estamos aí tratando exclusivamente esse ano disso, preparando o Estado para que o Estado possa ser o melhor Estado na área de qualificação profissional, desde a qualificação básica. Nós estamos preocupados, desde aquele trabalhador que vai fazer uma entrevista, como é que deve se comportar numa entrevista, como deve falar, como é que deve se vestir, até aquele trabalhador que procura um emprego mais especializado. Obrigado.